A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Coroatá, cumpriu na tarde desta quarta-feira o mandado de prisão em desfavor de Queison Vinícius da Costa da Silva. Esse rapaz tem 19 anos, apesar da idade, já tem uma ficha de crime extensa. Ele é acusado de cometer vários assaltos, entre eles uma ação que foi registrada na ADP no mês de abril. A polícia cumpriu o mandado, esse elemento foi preso, levado para a Delegacia e a informação que tivemos que o Queison já foi transferido direto para o presídio de Coroatá, onde fica agora à disposição da Justiça. Mais um mandado de prisão cumprida pelo delegado Francisco Continelli, da ADP de Coroatá.